Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, o cara da informática volta para dar mais uma dica como renomear a sua página de login do WordPress, uma dica muito simples de se fazer e para que não fiquem bisbilhotando no seu site, você vai procurar aqui o rename wp-login.php, esse rename.php ele vai pegar a sua página lá que é wp-login.php e colocar o que você quiser, então você vai colocar uma página onde você, o login, tá vendo aqui, você pode colocar login, aí você salva e na próxima vez que for fazer uma alteração dentro do seu WordPress, pode colocar, ou mesmo colocar administração, você pode colocar abacaxi, você pode colocar lula, você pode colocar azeredo, você pode colocar o que você quiser, que vai facilitar a segurança do seu site e também o cara bisbilhotar aí suas configurações, né, dica de segurança para o WordPress, se inscreva, mais dicas, canal do cara da informática.